A adaptação. O ser humano é um ser adaptável. O grande problema é que muita gente, por não saber disso, gera muitos conflitos e declara guerra a si mesmo. Segundo os estudiosos, até o seu cérebro tem uma facilidade incrível em se adaptar às muitas realidades. A questão é a não aceitação. Quando você não aceita, isto é, quando você usa o pensamento estruturado para se convencer, dizendo não vou me acostumar com isso, claro que todo o seu organismo vai reagir conforme seu comando. Para adaptar-se, é necessário acreditar. Quando você usa a crença, saiba que o caminho está aberto à nova possibilidade. Tem um dito popular que diz, a gente se acostuma com o que é ruim e com o que é bom. É muito verdadeiro isso. O pé se molda ao sapato. É preciso usar a criatividade e a inteligência. Muitas vezes, o pé, para se adaptar ao sapato, se defende criando um calo. Olha a sabedoria do seu pé. Na vida, criamos muitos calos para se adaptar à dura realidade da vida. Assim, você se adapta, acostuma-se. Quantas vezes você diz, não gosto de tomar remédio? É, acostuma-se. Não gosto de fazer caminhada? Mas acostuma-se. Não gosto de ler? Acostuma-se. E assim, uma série de atividades que você não gosta, ao fazer repetidas vezes, se você fizer pelo menos 23 vezes, você se acostuma, adaptando-se a uma nova realidade. No início, basta um pouquinho de boa vontade e esforço próprio. Depois, a mente, o cérebro, o corpo, se encarregam de comandar no automático tudo isso. Use mais sua inteligência e criatividade e deixe que o universo se encarrega do resto.